Nós estamos no bairro de San Telmo, um dos mais antigos de Buenos Aires e essa aqui é a feirinha que é muito conhecida por turistas de várias partes do Brasil, do mundo. Aqui tem um pessoal de Brasília que eu já conheço. Tudo bom? Uma palavrinha aqui. Você é de Brasília, não é isso? Isso, sou de Brasília. Nós conhecemos a Karen aqui ontem à noite, né, passando por aqui. O que achou da feirinha aqui, Karen? Nossa, muito legal, ela é enorme, então a gente tá aproveitando, tá sendo muito bom. Com muita variedade, nossa, tô super encantada, muito boa mesmo. E aqui vários souvenirs, né? Muitos souvenirs, vale muito a pena, porque a gente tinha ido em Tigre, achando que ia ter muita variedade, mas aqui tem muito mais variedade e o preço é bem bacana. Agora e essa música aí? Lembra o nosso país, né? Nossa, com certeza, a gente tá tão desacostumada a ouvir um sertanejo ou alguma coisa brasileira que demorou até uns minutos pra eu perceber que eu tava cantando em português. E vim pra cá e espera ouvir o tango, mas aqui eu vi sertanejo em Buenos Aires. Nossa, é bom também, né? Porque a gente sente muita saudade e é muito diferente, então a gente tá gostando pra caramba. Valeu, Karen, obrigado. Agora, afinal de contas, quem é que toca essa música aqui, esse som brasileiro? Tudo bom? Como é seu nome? Tudo bem, Benedito. Você também é brasileiro, então? Sim, sou brasileiro, mas moro aqui tem um ano e meio, mais ou menos. Que mora aqui em Buenos Aires. E aqui difunde a música brasileira, então? Então, cara, na verdade é que há muitas pessoas que iam de café, então eu tive que encontrar uma forma de fazer um diferencial. Então, a música foi o que atraía as pessoas, então foi o que eu vi como algo que atraía as pessoas e me identificava como brasileiro. Então foi por esse motivo que eu coloquei a música e tá dando certo. O pessoal se acerca, dança, baila comigo e canta a música. Aqui não toca tango, então? Tango não. Aí, por aí, reggaetor, ou salsa, ou balinato, mas tango não. Você vende o quê? Café? O que mais? Vendo café e leite e também chocolate, às vezes. Mas geralmente só café e leite. E aí veio com a família pra trabalhar aqui? Como é que foi? Não, não, eu vim sozinho. Eu vim sozinho pra tentar fazer medicina aqui e, por sorte, iniciei ano passado a carreira de medicina e estou no segundo ano da carreira. São cinco anos no Brasil? Não, aqui são sete anos porque tem a questão do CBC. O CBC é o curso de ingresso como se fosse o curso de nivelamento. É como se fosse o curso preparatório pra você ingressar na carreira. O CBC é um curso específico pra cada matéria. Perdão, pra cada curso. Se você vai fazer medicina, tem um CBC específico pra medicina. Direito tem um CBC específico pra direito. Então esse curso dura um ano e eu fiz ano passado e consegui começar a carreira propriamente dito esse ano. Você vai, quando se formar, vai continuar por aqui? Vai voltar pro Brasil? Como é que é? No outro dia eu volto. No outro dia eu volto pra Lagoas. E você se mantém do trabalho aqui, na feirinha? Como é que é? Então, aqui eu não tenho ajuda do Brasil financeira. Eu tenho que trabalhar aqui na feira e também trabalho como vendedor no Encamenito, que é um ponto turístico que você pode conhecer também. Eu tô lá de segunda. Tá vivo lá, muito bom, inclusive. Eu tô lá de segunda a sexta vendendo e no domingo eu tô aqui. E à noite eu faço faculdade. Aqui você pode escolher três dias da semana e fazer faculdade, não é integral no Brasil. É por isso que é um período de sete anos, não é seis anos, não é cinco anos, nem seis. Então quem quiser encontrar o cafezinho aí com gostinho do Brasil, pode vir aqui ou num desses lugares aí? Exatamente. Qualquer dia da semana eu tô em Camenito e aos domingos aqui na feira. Quer mandar alguma mensagem aí pro pessoal que tá lá no Brasil? Então, mandar uma mensagem solamente pros amigos que deixaram no Brasil e que em dezembro eu volto. Pra passear e retorne pra aqui em fevereiro. Você é alagoano, mas mora em Nacaju, né? Exatamente. Sou de alagoas no interior de Traipur, uma cidade muito pequena. O interior tem mais ou menos 30 casas. Estela de barra, assim, de chão, na lama. E mora em Nacaju, fui estudar em Nacaju e agora eu tô aqui. E agora eu tô aqui na Argentina, estudando medicina. Cara, muito obrigado. Bom trabalho aí e sucesso, viu? Muitíssimo obrigado, que agradeço. Prazer em conhecê-los. Tá aí um pedacinho do Brasil aqui em Buenos Aires, na feira de Santelmo. Até mais. Tchau.